Eu matei um coronavírus, eu tinha limpado a casa, tava tudo limpinha, saíram quebrancas, eu tava lamendo, aí eu vi ele andando, parecia um carrapatinho, cheio de mãozinha, mas era um coronavírus, aí eu fui e matei. Pronto, aí ela mandou, vou tu falar. Eu fiquei até com medo, digo, Virgem Maria, eu fiquei com medo que sou assombrada, eu digo, um coronavírus, matei, mas graças a Deus eu matei com chinelo, não tive nada não. Mas como é que tu sabia que era um coronavírus? Porque eu vim no televisão. Aí quando tu viste na televisão... Vim no televisão, aí eu vim no chão, aí eu compreendi que era ele, do mesmo jeito também, pequenininho. Se viria então ele ia morder você. Mas Jesus Cristo é pai na cerimônia. Como é que foi essa história do coronavírus? Dê aí. Porque eu vim no televisão, passando num lugar que tinha, no chão. Aí então vim na casa, aí eu tinha passado, pantalho tudo limpinha, andando assim, aquele bichinho pequenininho também, com um rapaz cheio de mãozinha, um lado e outro. Aí eu matei. Era um coronavírus.